Oi gente, pelo amor e marido, olha ali, gente estamos indo ali, eu vou iniciar meio rápido aqui que a gente tá quase chegando Fazer a matrícula dessa menininha aqui, gente, vê se eu aguento 4 anos, vai iniciar a jornada de estudos, quantos anos a mais aguardam pela frente Gente, meu Deus, um na barriga e um aqui já vai começar a estudar Vamos fazer a matrícula dela e saber também, né, quando que começam as aulas E é isso, feliz 2022, gente, um ano abençoado, repleto aí de bênçãos do Senhor Entrega tudo, seus sonhos, seus projetos para o Senhor aí desse ano E com certeza vai ser assim, ó E com certeza assim vai ser o ano, né, porque quando a gente entrega nas mãos do Senhor E Ele tem sempre o melhor pra nós, então é garantia de sucesso Agora fazer com as próprias forças não dá certo, hein, cuidado Entrega pra Ele Gente, já estou em casa, já é tarde, tarde não, né, 3 e pouquinho Olha essa barriga Olha, redondinha É, estou aqui cuidando, gente, da casa Já lavei o chão da cozinha, mas ainda falta a louça, né Antes de eu lavar o chão eu passei pano pra todo lado Depois que a gente chegou lá, na verdade, né, da creche Que graças a Deus deu tudo certo Gente, eu estou meia perdida, mas é de canseira e de coisa pra fazer Mas deixa eu voltar pra trás A gente foi lá aquela hora, né, deu tudo certo Fizemos tudo Pegamos o papelzinho do que comprar Né, vimos a data de, provável, né, de começo das aulas Graças a Deus tudo certinho Né, e Ana matriculada, gente do céu Ih, gente, daí cheguei Eu já tinha deixado o almoço pronto, né 11 horas já estava pronto Cheguei e só temperei um feijão, né, que eu tinha colocado a cozinhar No caso, antes de eu sair, né Já tinha cozinhado, só não tinha temperado Aí cheguei e temperei, a gente almoçou Descansei e comecei Daí lavei, aí limpei a geladeira Passei pano por fora, né Do armário, ali do meu balcão Depois eu mostro pra vocês lá a cozinha que tá secando ainda Eu vou mostrar também, né, o que que tá faltando lá na minha cozinha É, e daí já lavei, ou lavei a área, gente, devagarzinho, né Com uma vasilha, enchendo a vasilha de água Em vez de pegar baldão e jogar pesado, né Fui fazendo devagarzinho, empurrando a sujeirinha E tem uma pessoa me olhando de candizóia ali, atrás da porta Alguma coisa tá fazendo Mas enfim, daí Ana, olha, olha Aí Agora eu dei uma sentadinha aqui E falei pra ela ir levando as coisas Da árvore de Natal pra guardar Dentro da gaveta lá, que eu já deixei aberta pra ela, né Já dei uma organizada no meu quarto E assim vai Daí agora eu vou limpar aqui a sala Depois eu mostro pra vocês Oi, gente Estamos na rua, parado Por isso que tá sem cinta a Ana também Esperando o marido imprimir um tupper de bula ali pro meu sobrinho Limpei, gente O chão E alguns molhos Faltou a louça, no caso Só que é bem pouquinho 5 horas da tarde a pessoa tá desse jeito Faltou E eu acho que eu vou mostrar pra vocês só amanhã, né Com claridade Mas o chão ficou limpinho E bem espaçoso, né Eu não mostrei E tô aqui falando, adiantando Mas amanhã eu mostro pra vocês cedinho O que é que tá faltando lá E porquê e tudo mais Né, e a limpeza Graças a Deus consegui limpar bem A cozinha Fazer tudo que eu queria, né Limpar o chão Uma limpeza bem boa Também a sala Deixei limpinha Guardei a árvore de Natal Organizei tudo Né, forrei o sofá e tal E vou manter assim até amanhã Em nome de Jesus E o quarto da Ana Ela falando em meu quarto E o quarto da Ana Eu fiz ela juntar tudo Porque tava uma bagunça Juntou tudo E eu organizei Mas não dá tempo de limpar Eu só varri, né Então quando eu chegar hoje à noite Eu quero passar pano Pra finalizar tudo No lugar Né E amanhã Amanhecer O quarto dela Tudo arrumadinho também E mostro pra vocês E Aí meu quarto, gente Tá uma baguncinha Porque tinha umas roupas Que eu tava organizando Usando o berço pra organizar E meu pai chegou lá de surpresa Pra mexer no berço, né É um detalhezinho lá Que amanhã eu mostro pra vocês também Ele já fez Já finalizou Mas eu tava na correria E nem deu pra mostrar ele mexendo lá Né Pra quem assistiu o vídeo lá do berço Sabe, né Que tinha uns detalhezinhos Pra arrumar nele E meu pai já arrumou A gente saiu agora Ele já deixou pronto Né E O que mais que eu ia falar? Ah Aí quando chegar em casa É que eu vou varrer o quarto Passar pano Trocar o forro de cama A cortina Pra gente dormir, né No quarto arrumadinho Limpinho Da Ana E daí o outro quarto A gente vai receber Toda a bagunça Que tá em cima da minha cama Todas as roupas Né O quarto de visita Ninguém dorme lá mesmo E amanhã eu só vou mexer nele E eu vou fazer outro vídeo Gente Eu já falei isso Em outro vídeo Porque a minha vontade É de já ter arrumado Aquelas roupas Há muito tempo Mas Sério A correria E o cansaço Tá me judiando Né Mas Amanhã Em nome de Jesus Eu vou finalizar aquele quarto lá Vocês vão ver Né E eu vou gravar Pra outro vídeo Senão esse vai ficar muito grande Mas A parte da cozinha Do meu quarto Amanhã eu mostro pra vocês Da sala Do quarto da Ana Né Vou mostrar tudo pra vocês amanhã Mostrar o detalhe lá da cozinha Mostrar O detalhe lá do berço E é isso Agora a gente tá indo lá pra minha sogra Que é hoje é aniversário Da minha cunhada Que tá aí a passeio E A outra cunhada Que mora no sítio, né Mais próximo daqui Resolveu vir agora também Né Pra comemorar o aniversário Do filho dela Então É isso né gente Porque ela mora longe Até eles estavam arrumando A estrada hoje ainda Né Tá meio chovendo Mas enfim A gente vai pra lá e É isso Quando chega em casa Se Deus quiser Eu vou deixar Né O nosso quarto E o quarto da Ana Limpinho E amanhã Daí fica só o outro quarto Pra mexer E é isso E é isso Gente E é isso É o vídeo Você já colocou o cinto Colocando o cinto Sozinha Tá com a boneca A boneca também Tá de cinto Eu vou assim Já tá aqui Minha cabecinha Eu faço um palvinho assim Fala Usa em cinto Usa em cinto Isso Ó gente Tá aqui esse barrigão 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 E aqui tá eu E aqui tá A minha princesa Vai estudar Vai estudar Né A gente fez a matrícula Deu tudo certo Né Agora é só esperar o dia De ir pra escola Pela primeira vez na vida Vamos ver como será Gente Amanheceu por aqui Roupa estendida Área limpa Olha a frente da casa Olha Aquilo ali é roupa Que eu vou levar Pra minha mãe arrumar Esse aqui é os lixeiros Limpos Tem roupa ali dentro Pra estender Mas já já Vou recolher essa Ali de uma organizada Limpei os calçados Né Outros dias E é isso Falei pra vocês Que ontem à noite Eu ia chegar E ia limpar Né Mas a gente demorou Mais do que eu esperado E foi tudo Hoje que eu fiz Ó Agora Não é nem meio dia E graças a Deus Tá limpo Né Claro que já tem Uma princesa Vida do céu Tem que prender esse cabelo Já tem uma princesa Brincando aqui Mas varri tudo Passei pan Drobei um monte de roupa Que tava aqui em cima Organizei tudo Forrei a cama dela Agora tô Aliviada Aqui um corredorzinho Tem uma plantinha Por aqui Aqui já tá quase Pedindo arrego Digamos que isso daqui É uma decoração Né Faz parte Temos aqui Sofazinho arrumado Ficou torto gente Não gostei não Mas eu creio Que o sofá novo Vem Almofadas novas E vai acabar Esse negócio De ter que colocar paninho Né Aqui coloquei Umas plantinhas Né Sem árvore de natal Limpei aqui Isso aqui gente Eu trouxe do passeio Que a gente fez A confitainização Da empresa do marido Lá em Vileno Olha que lindo Ele vai abrindo Olha Ui Não quer parar Onde eu tinha deixado Mais agora Deixa eu ver aqui É Não quer parar Olha Olha que lindinho Olha E gente Olha isso daqui Esse problema aqui Quando a gente arrumar A parte de fora A gente vai ter que Arrumar essa parede Todinha Né Colocar um revestimento Não sei Porque a terra Fazer tanto aqui Como na parede Da cozinha Também E arrumar Essa parede Né Pra ela ficar Bonita de novo Porque desse jeito Né Mas gente Não fique colocando Isso na cabeça Vai ser no tempo Que tem que fazer Agora tá no tempo De chuva Não tem nem como Ficar mexendo lá Né Chovendo muito E é isso Ah é Vou mostrar pra vocês Também Aqui Temos um quartinho Limpo Aquela Cortina Deixei ela um pouco Aberta Daí ela Como tava drobada Né Tá bem Esquisitona Ainda depois Ela se ajeita Troquei o forro De cama Aqui tá Meu livro De você Não Minha bliblinha Meu banquinho É E aqui Gente Que eu quero Ah esse colchão Vai sair daqui Tá com a capa verde Né Vou levar lá Pra minha mãe Porque como a gente Não usa Ele Só quando vem Gente aqui Pra casa A gente vai Deixar ele lá Na minha mãe Guardado Enrolar e levar Pra lá Porque lá Tem bastante espaço Né Pra poder desafogar Aqui o quarto Aqui gente Está o nosso Bercinho Que ontem Como eu disse Pra vocês Meu pai arrumou ele Né O que que meu pai Fez Meu pai Colocou Ai não vai dar Pra me mostrar Colocou suporte Aqui Nesse canto Dos dois lados E ali também Dos dois lados Porque só tinha No meio Pra suspender O O assoalho Vamos dizer Eu esqueci o nome Agora gente É Oh meu Deus A grade Do berço No caso Aí agora tem como Deixar ela suspensa Porque a grade Só ficava lá embaixo Porque não tinha Como colocar Porque senão Como só tinha O apoio no meio Se colocasse Se esforçasse um pouquinho Tanto descer E tá E tá aí O colchão A gente vai comprar Porque esse é usado Muito usado Já Né A gente só colocou Aí pra Ficar melhorzinho Mais assim Porque esse é a Ana Que usava Então ele tava Guardado lá na minha mãe E a gente trouxe Só pra ver E tal O tamanho também E é isso gente Agora temos um berço Já que fica suspenso Já comprei o tecidinho Pra fazer a saia de berço Minha mãe vai fazer Comprei também O Tecido Pra fazer É Porta-fralda Eu falo Bolsa Organizadora Né Pra colocar assim Na parede Não vai ser nessa No caso Vai ser lá no quarto Já compramos o tecido Né E é isso gente Tá tudo Se encaminhando Graças a Deus E eu tô aliviada De ver a casa Assim Graças a Deus Tudo limpinho E Organizado Gente Depois daquela hora Que eu parei Descansei um pouco Almocei E cuidei da cozinha Pia limpa Aqui minha mesinha de apoio Também tudo certo E gente Isso aqui ó Deixei pra mostrar pra vocês O que que é isso aqui? De um dinheiro De um negócio Que a gente comprou Pra minha cunhada Tava aqui Eu nem vi É Isso aqui gente Ganhamos ontem No bingo Que tem da família Do meu esposo Todo ano Sempre é Natal Ou ano novo Mas esse ano Foi ontem mesmo Né Dia 5 Ó Ganhei esse trilho Lindo Olha Olha que lindo Ganhei esse trilho Deixa eu colocar aqui em cima Ganhei Na verdade eu e o marido A gente tava muito sortudo ontem Eu nem sei o que que eu ganhei O que que ele ganhou Mas enfim Juntos ganhamos tudo isso daqui Olha que lindo Mais esse Olha Só não ganhamos o prêmio maior Que era o dinheiro Quem ganhou esse foi a sogra Mas tá valendo Ui Esse também E tô precisando Viu gente Não sei se vocês viram Rasgadinho ali no meu Pano de prato Tá no fogão E mais esse Olha que coisa linda Amei demais Ó Te amo senhor Que lindo gente E mais esse baldinho Que na verdade a gente trocou Né Com a sogra Que ela ganhou um igualzinho Dessa cor A gente deu o nosso Que a gente tinha ganhado preto Pra ela E trocamos por esse E é isso Geladeirinha aqui tá limpinha Aqui também E o que eu queria mostrar pra vocês Tchararará Gente uma cozinha vazia Sem a minha mesa Pra quem lembra Tínhamos uma mesa De quatro cadeiras Que a gente ganhou Quando a gente casou Vou virar a câmera Pra conversar com vocês Tá bom Olha gente Cozinha Cozinha é grande Bem compridona Se eu não me engano É nove metros E eu sempre tive vontade De ter uma mesa De madeira Uma mesa rústica Mesmo É em banco Gente E daí foi meio difícil Convencer o marido Mas consegui convencer Daí ano passado No finalzinho do ano Eu cheguei a postar Nas minhas redes sociais Oferecendo Mas não vendi Aí Esse comecinho agora Nesses primeiros dias Eu acredito Ou no último dia do ano Não sei Foi agora Por agora O marido postou Nos grupos de venda E daí foi rapidão Apareceu muita gente E no dia quatro No dia três Um senhor ligou Pro meu sogro Falando que Tinha visto Aí passou O nosso número Pra ele Ele entrou em contato Marcou pra vir Dia quatro Ele veio dia quatro Viu Gostou Pagou E de tardezinha Já veio e buscou E Aí ficamos muito felizes E como ele pagou mais cedo A gente já Vamos ver logo a madeira Porque quem vai fazer É meu pai E meu pai Até Final do ano passado Tava muito corrido Ele é pedreiro Pra quem não sabe E ele Tava saindo de um serviço E indo pra outro Aquele monte de serviço E tal Mas agora deu uma aliviada E o que ele tá fazendo A toa Não Tá pintando a casa É isso gente Mas daí Pra ele fazer Essa mesa Vai ser rapidão Porque É um profissional Maravilhoso Então em breve Olha Hoje eu acredito Hoje é dia seis É porque Como eu disse A gente tentou Comprar Dia quatro Mas as madeireiras Que tava De folga De recesso Voltaram ontem Só que onde foi Uma correria Não deu pra ir lá atrás Então vai ser hoje Eu acredito Que o marido Vai conseguir ir lá Pra comprar as madeiras Mas em breve Teremos uma Maisona rústica De madeira Aqui Lindo e maravilhosa Pra compor Minha cozinha Né Já temos um banco Que inclusive Meu pai que fez Mas era da casa dele Ele deu pra gente Tá maravilhoso Olha E Vai fazer só mais outro E a parte Que eu falei Pra vocês De infiltração Meu Deus Onde tá meu dedo Aqui ó Embaixo De infiltração Na cozinha também Então a gente Vai ter que mexer Nesses detalhezinhos Mas é isso Né gente Faz parte E agora Vou mostrar pra vocês Como instalar A minha arinha O que que eu fiz lá Roupa Recolhi aquela E estendi essa Né Que tava lá na máquina Então a máquina Está lá fechadinha Vazia Só mais tarde Eu vou colocar O uniforme Bater Um dia lindo Graças a Deus E é isso gente Vou ficar aqui Um pouquinho agora Nessa área Que tá tão gostoso Descansar um pouco Mais né Não disse Também no vídeo Né Mas tomei um banhezinho De um banhezinho Na Ana Né Olha Coloquei outro vestido Porque Tô usando dois Praticamente em casa A gente ia lavar E usar E os dois Tá sujos Um usei ontem Hoje Um usei ontem O outro usei Gente do céu Que abração de boca É essa misericórdia E O outro usei ontem à noite Né E usei hoje um pouco Durante o dia também E é isso gente Obrigada você Que assistiu Até o final Deus abençoe a sua vida Se você gostar do vídeo Gostar do meu canal Puder me ajudar Deixa um like Se ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu comentário Inclusive vou lançar Uma pergunta aqui Só pra quem assistiu Até o final Não deixe de comentar Se você vê essa parte Coloque aí nos comentários Como está Como foi Os seus últimos dias Do ano passado E o começo desse ano Foi agitado Foi corrido Ou foi Tudo tranquilo Calmaria Responde aí Coloca aí nos comentários Que eu vou amar Responder vocês Tá bom Então é isso gente Até o próximo vídeo Pretendo gravar Muita coisa pra vocês E tomara que dê certo Né E é isso gente Foi uma rotina Bem em vida real Né Eu fazendo vários planos E não dando certo Mas no fim Deu Graças a Deus E o que importa é isso Né A gente fazendo o nosso tempo O tempo que dá certo Então ó Um beijão Até o próximo vídeo